Nossa, eu virei. Agora eu tô fazendo a salada. Olha o patê. Cadê o patêzinho? O damasco. Nossa, meu Deus. Você já fez o damasco já falando da receita? Porque o pessoal vai querer a receita. Falou. Falou? Falou, agora ó, vamos temperar. Hoje tem um bloco especial na receita. É. Por que, Bela? Porque eu errei. Tem que assistir o vídeo aí pra ver o que aconteceu. Ó, aqui. Temperar a salada agora. Isso é tópica? Não, né? Ele só tem cheirinho da Ana Maria. Ele sabe, ele tá fazendo graça. Ele sabe. Aí, caiu. Deixa eu pôr. Aqui. Ô, Bela, você sabe a musiquinha da Ana Maria ou não? Você sabe a musiquinha da Ana Maria? É do cantinho Amarelinho. Ana Maria entrou na gabine E foi vestir um vestido legal Era um biquíni de bolinha, né? É, é. Era um biquíni de bolinha. E aí, neguinha? Dando continuidade aqui. É, ó. O repolho. Negar, só de ver a salada já dá gosto. Ó, o repolho. E tão linda que ela tá. Aqui é o vinagrete. Aqui é o pepino. Nossa, gente. Olha, só de ver já é maravilhoso, né, Peta? Isso aí. É isso aí. E aí